Fala aí pessoal, tranquilo, aqui é o Danilo Trindade da Academia de Música Danilo Trindade passando aqui pra ensinar pra vocês uma música que as pessoas estão pedindo muito pra mim é a música do Gilson Os Várias Queixas é o seguinte, o mais interessante dessa música é o ritmo, muitas pessoas não tocam ela da maneira correta eu pelo menos cheguei o mais próximo possível veja só, primeiramente o acorde, na primeira parte da música é mais tranquilinha eu faço uma parte de Lá menor desse jeito, como é que é desse jeito? vamos pensar aqui no Mi menor, sabe o Mi menor? agora você desce o dedo e puxa pra quinta entendeu? vamos lá de novo, Mi menor, desce uma corda e vai pra quinta ó aí você mantém o dedo 1 aqui e faz assim, ó aí você, é como se fosse um Ré com sétima, mas ó, tá aqui em cima então vamos lá de novo, pensa no Mi menor, mas não é pra fazer o Mi menor faz Lá menor e puxa pra quinta mantém o dedo fixo, o dedo 1 aqui, coloca o dedo 3 e 4 então você pode ver das bolinhas aqui, ó tô na quinta e na sétima, entendeu? entendeu? aqui é o Ré menor não tô usando o dedo 3, tô usando o dedo pequenininho aqui, o mindinho o dedo 1, 1, 3, 4 não tô usando o dedo 2, na real aí depois de passar essa parte vai ter uma chamada pra parte B que vai ser o Sol com sétima maior, né? quem não sabe fazer o Sol com sétima maior, monta o Si menor depois de montar o Si menor, basta apenas colocar o tirar a pestana e colocar o dedo 1 em cima aqui do dedo 2, tá bom? ó, de novo, Si menor só pra ter uma referência então, ó, vou colocar pra vocês é... não, vou... aqui o ritmo, tá esquecendo, desculpa o ritmo é o seguinte, ó deixa eu baixar um pouquinho a câmera vai fazer assim, ó o polegar vocês vão bater 3 vezes tá, tá, tá aí depois, montando o Lá menor vocês vão tocar as 3 cordas aqui, ó segunda, terceira e quarta juntos aí bate polegar na quinta de novo aí você bate as 3 os 3 vezes aqui embaixo na primeira, nas primeiras cordas e bate Lá e bate as 3 aqui Dó esse aqui é o Maracatu o Maracatu que vai rolar depois tem o Dó com sétima e nona, né? e Sol com sétima maior tá bom? vamos ver como é que ficou a música que vocês vão entender melhor agora na música deixa eu colocar o play aqui, ó passar um pouquinho a primeira parte vamos lá não vai ter nada assim Lá menor Ré menor Lá menor Ré menor Lá menor Lá menor Ré menor agora Sol com sétima maior pra preparar parte B Maracatu Lá com sétima e nona e Sol com sétima maior Lá com sétima e nona e Sol com sétima maior e assim vai, tá? vai ser repetitivo vai ficar repetindo isso daí música maravilhosa Gilson está de parabéns com essa música achei muito bacana e aí mais legal os jovens estão tocando música de qualidade aí parabéns pessoal quem não se inscreveu se inscreva aqui no canal que eu vou tentar dar mais fazer mais tutorial pra vocês tá bom? um abraço com sétima e não se inscreveu